Hoje tem Race Room, Gran Turismo, olha o Gran Turismo voltando pra cá, o Mundial e o Professional, então hoje tá bem diversificado, esteja onde você estiver, se tá com o telefone na mão, segura firme ou senta bem a bunda no sofá, não tire os olhos do seu computador ou da TV, que tá começando, claro, o melhor programa com os melhores momentos do automobilismo virtual. Começando o XP5. Olhem só, o momento de número 5 começa com um piloto que tem uma evolução gigante, eu tô falando do Matheus Gregori, que tá disputando o Professional lá na categoria Pro do Playstation 4, o cara tá evoluindo muito, muito mesmo, e não foi diferente no incrível Grande Prêmio de Singapura. Você gosta de Singapura, editor? É que nem eu, assim, amo a Singapura? Não. É, eu sei. Então vamos parar por isso, vamos parar por aí, acabou. Bom, grande termo de Singapura lá no Playstation 4 Pro Professional, Matheus Gregori na chuva, teve que segurar o também muito bom, e naquela prova em específico, deu mais do que a gente já tinha visto, Lucas Cordeiro de Toro Rosso. Então aí o momento de número 5 pra gente começar muito bem, é Lucas Cordeiro com o seu Toro Rosso, versus o em ascensão, Matheus Gregori. Solta aí. Olha lá. Olha, já meteu o carro de lado, meteu o carro de lado, deixou pra frear pra lá, do Deus me livre. Deus me livre disso aí, rapaz. Pela madrugada. Olha a fina. Mas não passou nada. Vai por dentro, vai por fora, já deu aquele aviso, e o Lucas Cordeiro falou, você tá avisando, eu já sei, eu sou maracabado. Vamos falar um pouquinho do Claudio Paulo, esse piloto que de vez em quando tira um coelho da cartola. Bom, se você leu minha coluna sabe que o título é exatamente esse, os coelhos da cartola de Claudio Paulo. Por quê? Porque ele fez uma vitória gigante, saindo da última pra primeira posição há um tempo atrás. Depois disso acabou ficando no hiato, sem ganhar nada, e tendo resultados mais ou menos. E de uma hora pra outra, ele acaba vencendo de novo dentro do mundial do Playstation 4 Pro, e vencendo muito bem. E antes de cruzar pela linha, ele fez uma ultrapassagem dupla, muito bonita. Antes no Adriano Ramos, e depois completando no Márcio Henrique. Então, momento de número 4, você presta atenção, porque é esta maravilha feita por Claudio Paulo. Claudio e seus coelhos, é ou não é? Então é o seguinte, solta aí o momento de número 4. Olha o Márcio aí, quem abriu asa também ali foi o Claudio Paulo. O Claudio tentou por fora, veio por fora, veio por fora, veio por fora, o Claudio Paulo. Olha o Claudio Paulo, vai metendo o carro por dentro, lado a lado ele e o Márcio, lado a lado. Vem Claudio, 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 Claudio Paulo, dando um show na pista pra fazer ultrapassagem. Você aí que está assistindo, já deve ter ouvido falar um milhão de vezes nas palavras TRIWIDE. Você sabe o que significa? É um termo em inglês, obviamente, pra explicar quando 3 carros ficam lado a lado na pista. Pode acontecer na Fórmula 1, que é o mais comum, mas claro, em qualquer outra categoria automobilística. Se você não sabe, agora ficou sabendo. E eu vou te explicar isso com imagens, indo lá pro Race Room. O momento de número 3 tem tudo a ver com isso aí. A gente teve dois argentinos, o Nacho, o Luciano, versus o Neilson Sheik, brasileiro, que completou essa trinca. Então preste atenção no TRIWIDE do momento de número 3 no Race Room. Solta, editor. Os três, o carro, o céu do capeta, engatado aqui, em Hockenheim. Vem ali com tudo, vai pegando o vácuo. Vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? O Sheik se mantém pelo meio da pista. Vem por fora. TRIWIDE agora. Vem Luciano por dentro. Luciano, Nátio, Sheik, Nátio, Luciano. Os dois pilotos na disputa. Vem Luciano por fora, Nátio por dentro. Nátio pra ser primeiro colocado. Chama no freio, carro balança. Luciano rodou. Rodou, Luciano, rodou, Luciano. Sabe quem está de volta por aqui? O Gran Turismo. O GT Sport volta com tudo na melhor Ford Fan até aqui. Sim, as outras foram de fato bem fracas. Os pilotos não se empenharam muito e parece que estavam lá simplesmente pra cumprir tabela. Nesse caso, a gente teve um acréscimo. O tal do Muzinho. O quê? Não, não, não é Mumuzinho, não. Nem sei se ele gosta de pagode. Nem sei. O nome dele é Murilo, deve ser um diminutivo. Só isso. É, eu também não gosto do apelido. Mas enfim, é pilotada, é que nem jogador de futebol, tem uns apelidos estranhos e tal. Mas enfim, o que vale foi o que o Muzinho fez na pista. Assumiu a prova de ponta a ponta, venceu lá em Spielberg. E olha, palmas pro rapaz que tava dirigindo um Honda sensacional. Mas o momento de número 2, né, que a gente tá falando aqui do Gran Turismo, é um show de imagem. Pista molhada, fim de tarde com aquele pôr do sol bonito lá atrás. E a BMW do Marcelo dá de encontro com a Honda do Muzinho saindo dos boxes. E eles proporcionam um pega muito legal de se ver. Então, se delizir com essas imagens do GT Sport aqui no momento de número 2. Olha só o Marcelo, o Marcelo, o Muzinho, os dois lado a lado, mano. Lado a lado, Maurício. Marcelo, Muzinho, Muzinho vai ficar por dentro. O Marcelo por fora. Muzinho com equipamento zeradinho. O Marcelo com tudo usado. Eles se tocam. Muzinho pulando a primeira posição. Tem o toque porta com porta aí, não tem problema. Foi-se embora. A pista de Singapur é estreita, você sabe bem. É uma pista horrível de pilotar, lenta pra caramba. E 98% dos pilotos não gosta. Mas acredite se quiser, um dos pilotos que protagonizaram uma briga sensacional por aqui gosta dessa pista. Um deles é o Pablo Rodrigues, o nosso Paulo Zuru, contra o cara que gosta de Singapur. O Leonardo Maltz. Veja só, temos um piloto que gosta de Singapur. E dentre essas ruas estreitas, eles vão indo aí por uma volta praticamente lado a lado. Você vai ver briga de peritos aí, hein? E onde é essa categoria? Claro, é o Professional Expert. A etapa de número 3 na enjoada Singapur. Que fica muito, mas muito boa quando esses pilotos colocam a mão e fazem acontecer. Então, o momento de número 1 é o Léo Maltz contra o Paulo Zuru, lado a lado, no Professional Expert. Solta aí, então, o momento de número 1. Paulo Zuru agora é o sexto. Agora o Paulo vai tomando pressão da McLaren e do Léo Maltz. É, estratégias diferentes, fazendo paradas em momentos diferentes da prova. Tá fazendo isso acontecer também. Vai tentando por dentro, lado a lado, os dois pilotos. Ficou por dentro, vai simbora. Paulo vai se defendendo mais uma vez. Agora o Léo vem por dentro. Agora o Léo vem por dentro pra não perder tempo. Travar tudo. Vem os dois pilotos. Sensacional, lado a lado. Paulos, Léo, Léo. Paulos, lado a lado. Os dois pilotos. Vai lá fora. Volta. Travar tudo. Se segura. Léo, Paulos, Paulos. Léo, 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 Léo. Pra fazer a ultrapassagem. Antes de eu mostrar pra vocês o momento extra que a gente teve dentro do Professional Expert, eu já vou pedir, por favor, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Curta, por favor, e compartilhe. Você não sabe o quanto isso nos dá força, o quanto isso nos ajuda. E claro, faz a gente crescer esse mundão afora. Propaga Reality XP por todo esse mundo, por toda a cidade, por todo o país, por todo o estado. Enfim, pra tudo quanto é lugar. Então se você gosta do automobilismo virtual e do trabalho que a gente faz aqui, que a gente desempenha, durante as transmissões, os programas paralelos que tem, por favor, não se esqueça de curtir, de assinar e compartilhar. Tá certo? Então é o seguinte, o momento extra desta vez é com o Henrique Holleben. Ou o Henrique de Oleben, o nome certo dele. O Henrique Holleben estava disputando com o Paulos. De repente ele vai fazer a ultrapassagem. Bom, eu não vou contar. Eu vou deixar o Fábio narrar pra vocês. Tá certo? Então apreciem aí o que aconteceu com o Henrique Holleben que acabou nascendo de novo. Tá certo? Não esqueçam, eu volto semana que vem com mais um XP Fire. Reality XP. O universo de experiências. Da cola do Paulo, né? Então tem que tirar, senão de nada adiantou o XP Fire. Nossa, Henrique, Henrique, Henrique! Perdeu completamente ali a freada. Ele abriu a asa, veio e pegou um vácuo medonho. Porque tava assim, ó. A Red Bull pegando vaca da Ferrari, a Mercedes pegando vaca. Ele perdeu o ponto de freada e passou reto. Nossa Senhora! A Red Bull pegando vaca da Ferrari, a Mercedes pegando vaca. Mas aí...